Eu já chorei, eu já sofri lembrando do nosso amor Uma história linda que o tempo não apagou Alô minha galera bacana de Floriano Aqui quem fala é Lamar, que é ex-vocalista da banda Mala Sem Alça E hoje quinta-feira, hoje quinta-feira Eu vou estar lá no Espeto e Cia Aqui em Floriano, fazendo muita música boa E você é nosso convidado Chega pra cá menino!